Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burna, e você tá ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Track Brasilis, para falar sobre Star Trek Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o quinto episódio da terceira temporada, Second Skin. E aqui, para falar sobre o episódio, hoje temos Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer. Fala, galera. Esse é o episódio da cobra que troca pele, é isso? É, podemos pensar que pode ser algo do tipo, né? E Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite a todos, é ótimo estar aqui. É sempre bom quando a gente tem um episódio muito bom para falar sobre ele, e ainda mais quando é um episódio da Kira. E aí não tem como ser ruim. Tô brincando, não necessariamente. Mas, enfim, eu consigo achar N coisas interessantes nesse episódio. Eu acho que ele faz muito pela personagem, e é interessante que toda a transformação dela, a gente inicialmente acredita que tenha alguma coisa a ver com ela, a gente acha que é algum desenvolvimento para o personagem, mas no fim a gente vê que não era bem aquilo. Mas, ainda assim, eles conseguem trazer elementos, contar coisas da vida da Kira, consequências que a gente vai ver mais para frente, de coisas criadas nesse episódio, que são fundamentais para a personagem. Além disso, a gente tem atores convidados que eu acho que foram muito bem, em especial o Gregory Sierra, que faz o Cardassiano em Tech, da Ordem Obsidiana, e o Lawrence Presman, que faz o Tekkenigemor, o Legate Tekkenigemor, como o pai da suposta Cardassiana em quem transformaram a Kira. O episódio foi escrito pelo Robert Hewitt Wolf, e é interessante que o roteiro inicialmente ele queria fazer baseado no O'Brien, não sei o que que eles têm, que eles adoram, vamos fazer o O'Brien sofrer. Eles já ficam pensando sempre em histórias, de como que a gente vai colocar o O'Brien, de alguma forma, numa situação muito ruim. Mas, felizmente, ele logo percebeu que a história não iria dar certo, porque a intenção era que o O'Brien realmente fosse um Cardassiano, que tinha se transformado todo para fingir ser um cara da frota, um humano, e que isso teria acontecido até antes de encontro em Farpoint. Então, o O'Brien nunca teria sido o O'Brien, de verdade, teria sido sempre um Cardassiano. Mas aí eles começaram a perceber que o negócio não daria certo a hora que, por exemplo, a Molly, como que ela seria filha do O'Brien se ele tivesse um DNA Cardassiano. Mas eu acho que ele foi mais feliz fazendo essa história sobre a Kira. Então, vamos lá. A pergunta principal do episódio, a gente bota o carro na frente dos bois completamente, mas, Fer, no caso do O'Brien, o Robert V. Ritchoff queria colocá-lo mesmo como se o Cardassiano. Para a Kira, na realidade, ele também queria, ou, no mínimo, deixar, assim, subentendido, em que eles não pudessem afirmar com toda certeza se ela seria bajuriana ou se ficasse, assim, alguma dúvida de que ela, na realidade, poderia ser, sim, a Cardassiana Eliana Guemor. O que você acha de implicações que teriam se eles tivessem seguido com essa história ou se você prefere o que, no fim, prevaleceu de que ela é realmente bajuriana. Eles não têm nenhuma dúvida sobre isso. E ela seguiu com a história de vida dela e do planejamento que eles tinham para a personagem mesmo. Então, a gente está falando de TV nos anos 90. E quando você está falando de TV nos anos 90, se você está no começo de uma temporada e acontece alguma coisa, qualquer coisa, com um dos personagens principais, você sabe que aquilo não é verdade. Então, assim, isso já tira você um pouco do episódio. O público, eu imagino, não ficou Ai, meu Deus, será que a Kira é uma Cardassiana? Eles ficaram pensando, ok, a graça do episódio é ver como é que eles vão desfazer isso. Como é que eles vão resolver o endróglio. E eu acho que o fato de não deixar dúvidas deixa um monte de furo no episódio. Por exemplo, mostram um corpo lá para a Kira. Aquele corpo é de quem? É da Eliana? É da Kira? Isso não é respondido depois? Como é que o... Ah, mas ela própria disse Ah, isso daí é um clone, por exemplo. Não, o que ela diz é que é uma holosuite. Não, não, ela disse também Ah, isso daí é um clone. A gente pode estar numa holosuite. Então... Sim, mas não tem uma resposta definitiva. Como é que o cara lá da Ordem Obsidiana, o Entec, né? Sabia da memória dela lá que ela matou o gato. Quando ela fala explicitamente que ela não contou isso para ninguém. Quando o final do episódio responde com todas as letras que ela não é cardassiana, isso vira um furo no episódio. Como é que o cara sabia disso? Não tem como ele saber. Então, assim, essa incerteza se vamos transformar aqui em cardassiana, vamos deixar a dúvida no ar ou vamos falar que não, ela nunca foi, criou problemas para o roteiro do episódio, na minha opinião. Isso daí dele ter falado, né? Dessa memória dela aí, realmente eu acho que acabou passando no roteiro. Eu acho que realmente era algo que o Robert Hewitt Wolff tinha escrito em mente de deixar em dúvida se ela seria ou não a Eliana Gemor. E, no fim, acabaram não tirando. Mas eu vou parafasear o que o próprio Entec falou. Tem alguma coisa que a Ordem Obsidiana, o que a gente fez aqui, ou eu falei para você, não seria possível que a Ordem Obsidiana poderia ter feito? A gente viu que eles têm caras cardassianos, um bajor, que foram infiltrados para parecer bajorianos e que até hoje estão lá. Porque, a priori, a gente não sabe o que aconteceu com a Eliana, realmente. Ela foi transformada como bajoriana e foi infiltrada em alguma célula da resistência. O porquê deles não terem trazido ela de volta não fica muito claro, aliás, não fica nada claro, mas talvez eles estejam pensando aí no longo prazo, o que eles vão fazer e tal. Então, não se descarta a possibilidade de que eles sabiam de muita informação, de muita gente. Então, não seria algo assim esquisito se eles soubessem isso da Kira, mesmo que ela não soubesse que alguém soubesse. Mas, eu acho que, realmente, é muito mais ali uma falha de terem deixado aquilo porque eles tinham a intenção de seguir numa linha e aí, depois, não seguiram. A parte do cadáver, eu acho normal. A gente nem sabe se é um cadáver de verdade ali, entendeu? Pode ser qualquer coisa, um clone, qualquer coisa que eles criaram ali para mostrar para a Kira, para ela achar que tudo, aquela história ali, era verdade. Isso realmente não me incomoda, não. E você, Castanha? Eu acho que o episódio toma... Porque o episódio, apesar dele ser guiado por todos os personagens envolvidos, se eu tivesse que dizer o que ele é, eu diria que ele é uma construção de mundo cardassiano. Porque, de certa maneira, ele continua a história do Garrick, de certa maneira, ele continua contando a história da sociedade cardassiana do Tribunal, continua contando a história daquele episódio com o Quark, que é Profit and Loss, a segunda temporada, então. Isso, com a Natima Lange. Se eu fosse resumir... Sem contar que ele repete a premissa do episódio Cardassians. Sim, sim. Parecido, eu acho. A gente percebe que os cardassianos gostam de criar histórias para pegar os caras ali. Eles têm, assim, uma coisa do poder e de manter a ordem. E aí, todo mundo tem coisas sobre todo mundo para ser usado em algum momento. Eu digo, repetir o plot, obviamente, não é um episódio igual. Mas vamos lá. A trama em si era... Vamos atingir esse cara lá do Conselho. Troca o Ducá pela Ordem Obsidiana e troca o Garotinho pela Kira. Mas continua sendo, inclusive, uma história envolvendo filhos, o que eu acho interessante. É porque eu acho que mostra como a sociedade cardassiana tem essa ligação com os filhos, com a família, em como eles podem ser usados contra as pessoas ali. É, eu ia colocar dessa maneira. Continua sendo a construção da sociedade cardassiana. Inclusive, a coisa dos filhos é dita ao cúmulo da exposição pelo Ducá. Não só é uma parte importante da sociedade cardassiana, como por isso é culturalmente tão importante, a questão da família, a questão dos filhos, torna os pais em posição de poder extremamente vulneráveis a manipulações envolvendo os filhos. Então, eu acho que isso tudo é absolutamente coerente. Isso tudo saiu do mesmo buraco. Eu acho isso absolutamente fascinante. Então, por isso que, inclusive, alguns problemas de trama que eu tinha com esse episódio, pensando nesses termos de construção de mundo dentro das pessoas que não estavam envolvidos na manipulação em si, a atitude muito, digamos, sincera em relação ao papel, especialmente aqui, daí o Tekkenigemó, empresta uma alma ao episódio que transcende esses problemas de trama, em minha opinião. E eu acho tudo isso muito interessante. Porque se você parar para pensar, você via microcosmo, você tem ali, inclusive a direção ajuda isso, tem duas vozes, uma da roda obsidiana e a outra do comando central, e quando o moleque entra, é a voz do conselho civil, que eventualmente toma o poder. Eu não sei se vai ter alguma menção antes do The Way of the Warrior, mas ali você tem a roda obsidiana de um lado, o comando central de outro, e eventualmente aquele moleque que aparece e representa, de certa maneira, o conselho da etapa, que eventualmente vai tomar o controle por um breve período de tempo ali na esteira da invasão Klingon. Então eu acho que isso aí também é muito legal em termos de você falar do macrocosmo ali numa história basicamente que não deveria ser sobre isso ou é disfarçadamente sobre isso. Eu também acho uma escrita bem fascinante. Eu acho que ficaria bem, talvez no episódio de Além da Imaginação, de Outer Limits, uma antologia de terminar com a Kira não sabendo quem é ela. Ficar nessa dúvida, aí pegando aquela pulseirinha, olhando com algum tipo de tradicional característica desse tipo de antologia, mas eu acho que para ela não. Eu acho que seria uma complicação desnecessária. Eu acho que ia sujar o arco dela. O arco dela é muito limpo. Eu acho que baseado nessa limpeza que a personagem de fato brilha. Eu acho que seria uma sujeira desnecessária para ser introduzida no arco dela. Uma coisa que se pensaria mais em uma série que se preocupa mais com o trama do que com o personagem. Então eu acho que o ideal foi feito. Dos pontos de trama, eu acho que é dentro do razoável. A coisa mais estranha realmente é aquela da memória. Mas eu estava vendo hoje, eu vi pela segunda vez, pode até ser o cara que passou a informação, pode até ser o soldado que ela achou que tinha tirado. Ele viu e passou o incidente de alguma maneira. A Ordem Obsidiana pegou aquele registro e fez a memória. Ou seja, eu vendo o episódio eu vi que eu acho que não é o problema, pelo menos para mim não é um problema essas coisas de trama, porque claramente a história é para falar da sociedade cardaciana como um todo. E eu acho que entre mortos e feridos, esses problemas de trama, que, repito, antigamente eu tinha mais problemas de trama com esse episódio, inclusive com a incursão da Defiance em território cardaciano, agora para mim já é uma coisa menor. E eu acho que o que eles fizeram em termos de construção de mundo aí, inclusive utilizando coisas passadas e projetando coisas futuras, eu acho que é exemplar. Então esse episódio até cresceu comigo nessas duas últimas assistidas aí para gravar o podcast. Eu só ia comentar que eu acho que foi a decisão acertada Akira ser Akira, ser bajoriana mesmo, eu não estou defendendo que ela tinha que ficar em dúvida. O Cancell até comentou que foi um episódio além da imaginação, veio a musiquinha na minha cabeça. Mas eu só disse que, na minha visão, essa indecisão quando eles estavam escrevendo é que trouxeram um ou outro problema para o roteiro, só isso. Mas eu acho que a decisão foi acertada de, no final, Akira, de fato, era bajoriana. É, não, eu entendi isso, realmente, que ficou o negócio ali no meio. Aí a gente até pode interpretar. A Cancell aí deu outra ideia de como que eles conseguiriam saber. Mas, assim, eu também concordo com vocês dois. Eu fico feliz que eles não tenham levado a cabo ela ficar nessa indecisão dela ser a Eliana Gemora ou não, porque eu acho que realmente estragaria o arco que eles estavam construindo para a personagem e o que a gente vê dela até o final da série. Eu acho que a gente não precisaria disso. Inclusive, se ela fosse mesmo cardassiana, aí tudo cai para cima dela, né? E tem um negocinho dos livros que é bem interessante, vamos falar mais para o final. Bem interessante. Bem interessante. Ah, e o que você tinha falado, castanha do negócio lá do Conselho de Tapa, na realidade, quando tem o The Way of the Warrior, é que acho que não é falado nada exatamente quando isso acontece. Porque, na realidade, eu li naquele livro The Never Ending Sacrifice, mas eles falam que foi com a queda da Ordem Obsidiana em The Dice Cast que proporcionou com que o Conselho de Tapa tivesse força para sobrepor ao poder do comando central militar e eles acabaram tomando o poder. E aí, depois, com os Klingons, é que o Conselho de Tapa começa a ter problema, porque daí os Klingons acham que existem transmorfos que assumiram o papel de civis no Conselho de Tapa. e aí, em conjunto com todo o plano do Ducati em se juntar com o Dominion, faz com que essas duas coisas façam com que o Conselho de Tapa perca força e o comando central assuma de novo. Olha como fazer uma trama contra os mortos e fica todo mundo preso na cadeira. Será que o pessoal do Conselho de Tapa está dominado por fundadores ou não? Não sei. Enquanto isso, a terceira temporada de Picard está cheio de fundadores da frota e é isso. Eu falei, Mariana, que eu acho que tirando a incursão lá da S.C.A.S.C.E. que é o que acontece com o que você descreveu, não é falado mais nada interno de Cardassi até o The Wheel of the Warrior. Isso que eu estava que não tem mais nenhuma menção. É isso aí que está acontecendo alguma coisa, ou seja, faltaria talvez algum episódio para fazer um pouco mais. Mas em termos de marcos, a queda da Ordem Obsidiana realmente faz uma diferença absurda. Eles são muito poderosos, são muito temidos, têm muitos recursos, têm esse desespero por informação e aparentemente não deixa literalmente pedra sobre pedra. Então, é uma perda irreparável para a Cardassi, para ela funcionar. É um vácuo terrível. Então, dar espaço para um golpe, exatamente como foi feito, não está claro, e eventualmente a submissão para a potência estrangeira. Para fazer Cardassi é great again. Made Cardassi é great again. Great again. E o interessante é que tem um paralelo porque a tal Chiara também sofre esse mesmo baque que a Ordem Obsidiana sentiu ainda da Escaste, mas eles aparentemente conseguem se recuperar mais rápido. Eles tiveram toda a história com um certo Shinzon do fantástico filme Star Trek Nemesis. Mas é depois, só viajando o tempo. Agora, é legal porque o Entec fala a Ordem Obsidiana é Cardassia. Não, foi um tombo, provavelmente muito mais para os cardassianos do que para os romulanos. Mas foi um tombo terrível. Em termos de lógica, as grandes pinceladas, é interessante, sim. É que depende do quanto da Ordem estava envolvida ali ou quais foram as consequências do que aconteceu dentro da Escaste para os membros da Ordem. Porque vamos parar de pensar. A CIA prepara uma missão em território estrangeiro e essa missão está completamente errado. A CIA acaba por causa disso? Então, eu imagino que houve alguma repercussão em Cardassia e em Cardassia isso levou a represálias contra quem sobrou da Ordem Obsidiana. E talvez para os romulanos que tenham visto aquelas mortes como honrosas, isso tenha tido menos impacto. É a única forma de eu conseguir entender isso. Porque uma derrota numa batalha não quer dizer que toda a sua rede de inteligência morreu. deveria ter tido alguma continuidade, mas se houve uma repercussão da sociedade civil, sim, pode ter acabado tudo e o que sobrou de membros da Ordem Obsidiana viraram Garax ou morreram. Não, a gente pode imaginar histórias. Eu estou falando que a série não proporcionou essas histórias. Poderia até ser aquele Love Rock, se eu não me engano, com aquele fundador infiltrado. Poderiam ter outros, poderiam ter ferrado a rede de inteligência da Ordem, destruído armazéns, destruído repositórios de formação, entre outras coisas, armamentos avançados. É que não foi dada essa, não foi explorado. Poderia ter sido explorado. Qual era o poder e a importância do, oh meu Deus, me fugiu o nome agora, do pai do Garax? É, é de se supor que vários da velha guarda, ainda com muito poder, estavam naquela frota ali. O Enabran tem. Então eles, então foi um golpe. Então em termos de pessoal deve ter sido um golpe. Qual o poder que o Enabran tem, tinha ali, o que que, o vácuo que foi deixado pela sua ausência? Porque a gente sabe ali que ele muito provavelmente estava criando o Garax para ser o substituto dele. E aí ele teve o baque no final ali da ocupação cardassiana em Bajor e ele acabou tendo que largar o Garax lá e o Garax não voltou mais para a Cardassia e talvez ele não tenha tido tempo de pensar em ninguém para substituí-lo. A gente não sabe o quão forte outras pessoas eram para conseguir se colocar no lugar dele e reerguer a ordem. Ou a ordem nem teria caído. Talvez ele tivesse o poder tão entranhado ali que ninguém conseguia reerguer a coisa ali. Mas é uma pena que isso não foi discutido. Se você me permitir fazer um comentário a gente está falando mais de próximos episódios do que desse. Não, mas é que você vê por exemplo nesse episódio é muito legal a questão do Garax porque até então ele estava sempre interagindo com o Bashir. Toda a nossa visão que a gente tinha dele era muitas vezes a visão do próprio Bashir que fantasiava que ele seria um espião e todas as coisas que ele fala são dúvidas e tal. E aí aqui agora ele acaba sendo pareado com o Sisko e com o Odo e sai da saia do Bashir vamos dizer assim e a gente realmente vê que o cara não está para brincadeira. O cara sabe muito mais porque até então há uma ou outra coisa ele tem influência será que ele é da Ordem Obsidiana mesmo ou não é? Qual o poder que ele tem ali? E aí de repente agora ele é capaz de levá-los até Cardassia embora Castanha falou bem fica uma coisa assim meio esquisita o quão de repente fácil vai entre aspas foi eles chegarem em Cardassia muito embora eu acho que eles não quiseram entrar em muitos detalhes porque esse não era o objetivo o foco do episódio se eles perdessem talvez mais tempo com isso ia acabar tirando tempo das outras coisas que eram principais mas aí a gente vê assim eu acho fundamental aquela cena deles na Defiant quando o Garaki fala não deixa comigo que eu resolvo aqui e aí ele fala o código para o cara e o cara sai com o rabinho entre as pernas ali entendeu? eu não coberians muito observante de você agora turn seus船os around excuse me isso é uma missão Alpha Red prioridade de segurança verificação 9218 black por autoridade da central command você é ordenado para virar seus船os around erase todos os recordos deste encontro de seus logs e falar de ninguém é isso claro? clearance code verificado minha apologies eu não tinha ideia você está fazendo seu cargo a gente viu o real poder que o Garak tem você foi muito boazinha o cara não sai com o rabinho no meio das pernas ela sai em pânico todos os que interagem com o Garak de alguma forma saem em pânico porque teve o outro cardaciano também no The Wire quando ele pede para o Quark comprar uma determinada coisa lá e aí o Quark passa o código para o cara o Quark tenta lá com a hora que ele vê ali que deve ter começado piscar ali na tela dele ordem obsidiana ordem obsidiana ordem obsidiana o cara me ferrei o que eu fiz o Garak seria o John Wick do universo Star Trek não ele parece com aquele espião do Carrier John Will Carrier John Will Carrier exatamente então o Garak parece mais com aquele espião um modo antigo que tem séries com o Alec Guinness é o que escreveu o espião que saiu do frio é isso é o original é caraca deu branco agora depois dou uma olhada aqui mas o que eu queria dizer inclusive eu posso falar cada batida do Garak de construção de personagem que são muito interessantes a compactação o poder de compactação do staff de assinagem é fantástico no fundo é uma escolha você pode se perder na viagem da Defiance para a Cardassia Prime nos harmônicos dos escudos e no ruído da propulsão de dobra e na estática da telecomunicação ou então você transforma isso em personagem e transforma isso em uma decisão então o Garak quando ele fala para dropar aquele holofilter lá aquele negócio filtro holográfico ele está tomando uma decisão de se expor então naquele momento em diante ele não pode negar mais que ele é o espião cardassiano ultra desenvolvimento de personagem ultra ultra e isso é vamos sair da técnica baboseira e focar no personagem que eu acho que é o grande ponto forte de Space Nine é colocar em cima dos personagens então a história é essa e o personagem vai guiar então esse momento é muito importante não só de fazer um truque do cara ficar com medo mas é uma decisão que o Garak toma e tem consequências porque não dá na frente do Cisco do outro da Dax não tem mais como negar que ele é um espião cardassiano não tem mais negar que ele é um cara poderoso que ele tem recursos ainda tem recursos e sabe fazer as coisas acontecerem sabe como é que funciona e sabe fazer as coisas acontecerem e fica a dúvida Castanha se ele é um espião cardassiano ou se ele é um ex-espião cardassiano e isso só enriquece mais o personagem não tudo bem tudo bem que fique essa dúvida mas nesse momento não tem ele não é alfaiate ou é coisa nenhuma entendeu não tem como falar gracinha ah tá legal você costura a calça para viver ah tá bom vai enganar trouxa e tem umas coisas legais vou tentar elencar algumas aqui se eu esquecer depois eu tento pegar o resto é o Garak se encontrando com o Bashir para tomar um café para almoçar ele referencia o episódio cardassian da temporada passada ele não sai da estação aí ele por que você não sai da estação você é paranoico e tal é super bacana aí o Odo pega na borda Defiant o Odo pega o Garak se esgueirando pelos corredores dos bancos phases e tal aí você lembra no Broken Link ele vai fazer a mesma coisa para destruir o planeta dos fundadores e o Odo pega ele de volta quer mais na mesma cena na mesma cena ele fala isso mas comandante essa sua nave é muito apertada extremamente claustrofóbica e detalhe que o Andrew Robinson que é quem faz o Garak é claustrofóbico e ele fala que ele sofria quando punham toda a maquiagem nele porque aquela maquiagem cardassiana é um ambiente extremamente claustrofóbico você não vê direito você não respira direito e era uma luta para ele conseguir fazer o personagem e eu acho interessante que eles incluíram isso como uma desculpa que o Garak dá legal que é um ponto central na personalidade do Garak no livro A Stitching Time que o Andrew Robson escreve que ele coloca lá a questão dele ser claustrofóbico dele não gostar de espaços pequenos e ao mesmo tempo ele se fortalece ao lutar contra isso em algumas situações pelas quais ele passa quando ele está fazendo treinamento para a ordem obsidiana aí você tem a cena na sala do comissário lembra um pouquinho a cena do Quark no piloto mas vai de encontro a uma pergunta caramba mas esse governo bajoriano não acha estranho ter um cardassiano de alfaiate em DS9 um cara que todo esquisito provavelmente era um espião da ordem e tal está tudo de boa aí tem resposta nesse episódio aí o Cisco fala ó cara seguinte você vai ter que ir com a gente vai ter que mostrar serviço porque senão eu vou te entregar para os bajorianos aí só Deus sabe para onde que eles vão te mandar aí ele tá tudo bem e tal e como ele encontra o Antec tudo bem não tudo bem não ele fala isso é extorsão é lógico o que o Quark fala o Quark fala é chantagem isso e o Avery Brooks faz essa cena com um primor a maneira como o Cisco responde que ele fala hum yes it is é muito boa e se você reparar na cena do piloto é o Odo na cadeira o Cisco de um lado e o Quark do outro aqui é o Garek do outro lado trocado eu acho muito legal e duvido que isso foi por acaso eu acho muito bem feito acho muito bem feito a situação é muito parecida entendeu então a galera de produção direção eles sacaram isso certeza é a mesma galera ainda é como foi o Robert Hewitt Wolf que escreveu apesar dele não estar lá no início mas é o cuidado que toda sala de roteiristas tinha pra manter a história do seriado eles estão sempre puxando coisas que aconteceram pra trás obviamente que muita coisa não foi lembrada foi deixada mas eles tem uma capacidade de se auto referenciar muito grande e o Odo dá uma carinha né aquela carinha dele redondinha engraçado né é Garek não tem jeito não e é legal o Odo tá ali com o Garek também eu acho uma coisa boa eu acho bem interessante até porque prepara o terreno pra o impromo o caos é exatamente e quando ele chega lá ele meio que pega direto com o ENTEC com a atuação do ENTEC você acredita que eles trabalharam na mesma organização se conheciam e tal aí quando o cara vai pegar a arma o Garek fumina o cara e chega porra né pessoal eu gostava muito do cara que pena e vai embora e vai embora tô nem aí vai embora exatamente não e aí a Kira e o Odo trocam olhares ali né do tipo o que acabou de acontecer aqui o olhar oi não ele joga ainda você nunca esteve tão atraente que era caraca tem uma que eu nunca tinha notado eu notei agora na segunda assistida quando ele fala das viagens ele fala com entusiasmo dele se perdendo em uma nova cultura conhecê-los tão bem ao ponto de compreendê-los tão bem eu acho que ele chega até a falar não sei se ele fala controlá-los é ele fala alguma coisa assim não lembro se é controlá-los mas é algo do tipo entendê-los tão bem para poder usar isso contra eles né tipo é exatamente aí eu lembrei é do livro mas é eu lembrei logo dele trabalhando na embaixada rumulando e tal e talvez ele esteja sacaneando o Bachir porque ele tá ali ouvindo ele ainda eu achei bem legal várias coisas e no final o próprio Guemó falou cara esse cara é o FDP ele vai ferrar vocês quando vai interessar a ele entendeu então legal demais legal demais mesmo agora deixa eu lançar uma pergunta pra vocês ok raptaram a Kira ela tava lá qual era a real intenção do Garak de levar a informação de que a ordem obsidiana tava com a Kira o que que o Garak ia ganhar com isso porque ele não faz as coisas só por altruísmo a gente conhece o Garak ele achava que era importante salvar a vida daquele cara esqueci o nome do pai da Eliana Pequeno e Guemor isso o que que vocês acham por que que o Garak fez isso o que vocês acham é não sei se eu consigo responder essa pergunta mas eu vejo assim que o desejo de fazer a coisa certa ou a gente não sabe se o desejo dele é de fazer a coisa certa ou então de fazer de um jeito que pareça que ele está fazendo a coisa certa então não sei se ao falar alguma coisa dessa trazer essa informação se ele esperava como por exemplo manter a sua estadia ali em Deep Space Nine porque como o Castanha muito bem levantou não tinha sido falado até agora mas era estranho de se esperar que o governo bajuriano deixasse um cardassiano ficar ali sem saber se o cara era um espião ou não então não sei se ele queria alguma coisa do anão eu vou ajudar aqui porque eu posso me mostrar ser útil e eu vou ter um ganho com isso com a minha permanência aqui ou não sabemos porque com o Gara aqui a gente nunca consegue saber porque a princípio parece genuíno o medo dele de não querer sair da estação ele não parece contente quando o Cisco faz a chantagem com ele dizendo que ele vai e aí a gente não sabe se ele não gostou porque ele foi chantageado ou porque ele tem um receio de sair mas eu acho que ele não tem porque ele tira de letra a missão certo ou talvez seja um desejo dele de não perder a maneira que ele tem de se aproximar ao que ele era porque ele passa ali todos esses anos ele já está há três anos ali na estação exilado e ele não tem nada excitante para fazer ele é um alfaiate o trabalho dele é fazer roupas o dia inteiro então quando acontece alguma coisa lá por exemplo no episódio o Cardassians ah eu vou fazer isso daqui porque isso aqui está esquisito isso pode me trazer um benefício talvez eu vou me vingar do Ducati isso o Cardassians o Cardassians é o estilo Ducati sim 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 mas assim é algo excitante para ele que na vida dele desses últimos três anos ele não tem então pode ser que ah eu vou soltar essa informação aqui pode ser que eu me envolva mais com relação a isso e aí pode ser que eu me reconecte com o meu eu de quando eu estava na Ordem Obsidiana entendeu não sei se o Castanha vê de a pergunta que fica só para finalizar aí Mari é ele foi atrás da informação ou a informação chegou até ele o episódio não fala isso eu acho que pode ser dos dois lados a gente percebe que apesar do exílio dele ele ainda tem contatos em Cardassia que tanto podem contar coisas para ele quanto ele pode perguntar porque aparentemente até o Garak falar não tinha indício nenhum de que Cardassianos teriam raptado Akira então pode ser que essa informação chegou para ele entendeu ele pode ver as coisas de maneira diferente é que no fundo tem pouco material então eu suponho que a informação chegou até ele ou ele percebeu alguma coisa e perguntou ou a informação chegou até ele deve ter uma mailing list de agentes da Ordem Obsidiana que eles colocam lá os pepinos ó apareceu a Majoakira com cara de Cardassiana está na cara do Tekkeni Gamor e o Antec está aqui fazendo as coisas estranhas não sei que está rolando aqui não está estranho aqui o que você acha aí fica difícil porque a gente não tem informação só pode especular agora especular sobre o que que ele poderia ganhar eu acho que é poderoso e eu acho que é poderosa a coisa dele voltar ao centro das coisas e para o Bashir a aventura ser um espião como a gente vai ver materializado no episódio Homem e Bashir que é um episódio interessante o High Concept mas fala muito sobre os dois sobre cada um e sobre os dois juntos é um episódio bem diferente o Homem e Bashir a gente chega lá é inocente mas o Garek não ele era o espião literalmente ele está ali costurando bainhas de calças então é é muito tentador então de alguma maneira ele sabia que a posição dele podia ficar vulnerável por causa dos ministros bajorianos ele meio que precisava de uma posição melhor estou inventando um pouco aqui mas é razoável pelo menos em cima do episódio e para se chegar ao Cisco se chegar ao Odo e manter a posição dele enquanto ele não ser mandado embora então eu consigo ver ele fingindo aqui fingindo acolá mas cumprindo o que ele prometeu que ele ia resolver os problemas o medo não era tanto medo de sair da estação ele sabia o que estava fazendo sabia o que dava para fazer tipo assim não dá com a Defiant não dá talvez ele dissesse vamos supor que não dá não tu não vai chegar lá nem ferrando não tem jeito não tem plano ela está perdida mas ele ouviu ah Defiant ah dá dá para fazer aí o bicho pegar usa aquele código velho que segundo ele ele ouviu no dia que ele estava arremendando umas calças e eu consigo desculpas que ele dá assim eu consigo ir por esse lado sim mas é claro que falta material para você ter aquela percepção clara de ah ele procurou procuraram ele mas eu consigo construir aí com base no episódio digi ah ele quer um lugar na mesa da estação ele quer um lugar ali sabe que determinadas situações vão passar a procurá-lo que de fato passam a procurá-lo de uma maneira ou de outra pelo motivo certos ou errados passam a procurá-lo e é isso que ele se armou ali ele provavelmente não tinha a menor ideia do que o Nabrantei estava fazendo menor ideia eu imagino ali ele estava querendo ver e talvez ver um pouco de cardaça mesmo que brevemente deve ser importante faltava aquela coisa dele olhar se bem que o episódio não tinha dinheiro nem para montar direito tomar janela para a Kira não ia ter dinheiro para mostrar o Garek não tinha dinheiro nem para pensar não aquela cena seria bonito ele mostrando do cara falando aos filhos de cardaça é a mesma que foi mostrada em tribunal eles pegaram mas eles deram acho que eles dão um zoom maior ali o tribunal acho que está mais aberto se fosse um episódio de uma hora poderia ter um caco de cena ali com o Garek olhando na janela da nave ao se transportar olhando para a Cardaça o monumento tudo a ver mas fazer o que? eu acho que isso é proposital sabe por que? mas não tinha dinheiro mesmo não Fernando não 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 tinha dinheiro também claro mas eu estava outro dia assistindo o What to Leave Behind que é o último episódio se você parar para pensar está o Garek em Cardaça lá no final e ele está em uma sala conversando com o Bashir a gente não vê ele realmente olhando o planeta destruído não sei o que não sei se isso foi proposital sinceramente ao longo da série para ele ver mas ele vê o planeta destruído ele estava andando nas ruas do planeta não não nas ruas do planeta sim mas a gente não vê uma tomada em que o Garek está dentro do planeta entendeu? sempre ele está numa rua numa sala mesmo no episódio final em que isso tinha um tremendo impacto para o personagem não teve é curioso só complementando o que o Castanha falou do Garek agora eu não me lembro pode ser que na realidade ele tenha escrito isso na Street in Time ou não sei se ele fala em algum momento em algum episódio mais para frente que ele fala não eu tive muito poder eu era um cara que tinha o poder de fazer qualquer coisa eu acho que isso é no The Dice Cast tá pode ser pode ser então aí você vê do tipo o cara que tinha o poder de fazer qualquer coisa de repente não tem mais poder nenhum então uma das motivações dele pode ser isso daí tentar recuperar um tiquinho do poder que em algum momento ele já teve agora falando da história ali digamos que seria a história principal ali Ira sendo raptada transformada em Kardashiana é muito interessante como a história é construída desde o início ali e a gente não sabe há quanto tempo que a Ordem Obsidiana vem fazendo isso da mesma forma que a gente vê que o Ducati organizou coisas muito antes eu vou matar essa família aqui eu vou raptar esse garoto porque um dia pode ser que eu precise desse cara aqui desse político aqui e eu vou usar o filho dele contra ele e a gente não sabe há quanto tempo que a Ordem Obsidiana vem querendo pegar o Tekkeni Gemor e aí eles construíram toda essa história quer dizer talvez não seja à toa que a Iliana tenha sido deduzida para entrar na Ordem Obsidiana dado talvez as características do pai o que a gente vê logo no começo talvez pareça um pouco sutil embora eu não ache tão sutil assim mas quando ele está conversando com a Kira logo no início e ele fala assim ah eu não queria que você tivesse entrado para a Ordem Obsidiana você tinha você tinha habilidade para ser artista tudo e eu acho pessoalmente eu acho que Cardassia precisaria de mais artistas então você vê que ele é um ela podia ter sido uma artista tal eu acho que não é só entendeu não é só a missão obviamente que a missão foi o fato mais importante ali porque foi onde ele perdeu talvez em outras missões ela podia ter ficado ali na Ordem Obsidiana não ser tão pesado mas eu acho que quando ele fala isso você vê que ele é um cara diferenciado então a gente não sabe o quão discreto ele achava que ele sempre era e que nunca iriam descobrir e que ele tinha pensamentos diferenciados a ponto de ser um dissidente de não concordar com o estilo de vida com essa proteção do Estado Militar e tal e há quanto tempo será que a Ordem Obsidiana estava de olho nele há quanto tempo faz será que eles criaram essa coisa de terem colocado a história da Kira nesse centro de detenção aí eles tem um cara ali que aquele bajoriano obviamente não era um bajoriano devia ser também um cardassiano porque depois o cara também some eles falam que tinham mais dois caras na cela com ela mas eles não acham os caras então devem ter colocado o nome de dois caras que já tinham morrido então é legal que eles vão construindo essa história e até então você vê assim a Kira não tem coisa errada eu lembro onde eu estava tem alguma coisa esquisita aí não sei o que é mas tem alguma coisa esquisita nisso ela fala para o Odo inventar isso daí não sei por que razão e aí lá em Cardassia também toda a conversa do Entec a maneira como ele fala com ela tem uma hora que você acha que o cara vai chorar quando ele mostra para ela o corpo da Kira e ele fala não você foi uma das minhas melhores estudantes e aí você acha que o cara vai chorar ali e tal nossa e aí vai criando assim que a Kira obviamente tem certeza absoluta que ela é ela que não é possível que ela seja uma Cardassiana e aí assim o Entec é tipo a priori é o cara mau e o pai é o cara bonzinho então ela fala pô eles estão brincando comigo aqui né esse cara aqui tá dizendo que é meu pai que é bonzinho mas o cara não é nada é bonzinho né ela demora para ela cair a ficha disso e eu gosto dessa construção que eles fizeram de que é fundamental a fala do Entec que ele fala assim ah pensa em duas coisas uma tem alguma coisa que eu fiz aqui que não seria possível a Ordem Obsidiana fazer não obviamente que não tudo aqui é possível e a segunda coisa por que que eu iria te raptar fazer você uma Bajoriana se transformar numa Cardassiana para eu conseguir informação que eu conseguiria de forma fácil e aí é legal que é isso que faz com que ela perceba o que que tá errado quando ela descobre que o Gui Moro é dissidente porque até então ela não eu sou Akira eu sou Akira eu sou Akira aí de repente ela começa meio que falar pô mas será que isso não é possível eu não quero acreditar eu quero sair daqui quero ir embora porque ela não consegue ver um motivo pelo qual eles estariam fazendo isso com ela e aí é legal que daí a hora que ela percebe o que é dar o estalo ela fala não ufa agora tá tudo claro pra mim eu pensei numa coisa agora reassistindo a segunda vez que talvez a Ordem conseguisse convencê-la de uma maneira que talvez na vida dela ela devia ouvir lendas sobre Obsidian Horda devia ouvir lendas como se fosse uma espécie de bicho papão aquelas criaturas que sabem de tudo que vão usar tudo que você é contra você mesmo vão fazer coisas impossíveis então à medida que ele foi jogando essas coisas no colo dela a força de vontade dela foi fraquejando não é dito em diálogo mas eu comecei a pensar nisso de que a vivência dela toda acredito inclusive no começo do episódio em situações quase que subhumanas pra sobreviver de alguma maneira oferecer alguma resistência ou ocupação ela sempre teve tão por baixo tão por baixo tão por baixo e a ordem é tipo o orgulho nacional de Cardassia que ela caraca eu tô ferrado começa a ficar fraca de cabeça e começa a não pensar tão claramente e começa a ser convencida de uma maneira ou de outra eu pensei nisso não sei se se não tem apoio em texto direto do episódio mas é uma coisa que eu parei pra pensar aí quando quando ela dá uma segurada que o cara vai não vou te ajudar ela começa a respirar e o cara vem com a história aí ela percebe que o cara é um dissidente talvez lembrando do episódio do Quark ou não mas ela saca e fala não claro eles querem te pegar não querem me pegar aí ela resolve aí tu vê que a cabeça dela volta a funcionar eu acho bem legal o que mostra vulnerável um negócio esquisito pra caramba a matela na cabeça dela coisas muito estranhas porque a pessoa se vê em uma condição muito submissa mas ao mesmo tempo lutava uma luta muito em glória contra inúmeros recursos e aí ela lembrando disso caraca eu tô ferrada eu tô fora do meu elemento aqui caramba será mas quando eu penso em será aí é fogo mesmo mas aí ela se recupera também então eu acho bem bacana diversos aspectos dela fiéis a personagem dentro da história proposta acho bem legal e se repararam na primeira cena ou nas primeiras cenas dá a impressão que ela quer arrancar a maquiagem eu achei legal a beça ela devia querer mesmo parecia querer arrancar aquele troço o gesto de arrancar eu achei bem legal é no sentido dela achar que aquilo não é ela que tem alguma coisa em cima do rosto dela e ela quer tirar sim mas o gesto é bem característico tirar a pele arrancar aquilo eu achei bem bem escolhido o gestor e aí isso que você falou anteriormente e agora a gente pode fazer um paralelo com a própria situação que a Naná Visitor viveu porque ela conta que foi assim um inferno fazer esse episódio porque ela se sentia completamente claustrofóbica com a maquiagem ela chegava a uma e meia da manhã uma e meia da manhã ela chegava no estúdio pra fazer a maquiagem o resto do pessoal começava a chegar tipo a sete pra ir começar a gravar e aí ela ficava vinte horas com aquilo aí ela conta que teve um momento ali que o diretor o Les Landau falou assim não vamos continuar aqui ela não 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 vamos acabou eu não filmo mais hoje não não a gente vai terminar aqui agora ela assim não não vamos ele não não a gente vai ela pegou e simplesmente arrancou a máscara ela começou a arrancar o que tinha ali porque ela não aguentava mais e aí ela conta que a partir desse momento ela passou a ter uma admiração ainda maior por quem trabalhava usando o iodo é então imagina imagina o oodo imagina 20 horas com aquilo ele e o armin shimmerman né que deviam chegar sei lá 3 4 horas da manhã pra botar a maquiagem e passavam 20 horas com aquilo muito insano e ela falou que a hora que chegava numa hora assim que o cara algum ator falava ó não dá mais todo mundo começou a perceber que não dava mais mesmo não tinha como insistir tinha que ter um respeito ali ao limite da pessoa praquilo e aí talvez até isso se reflita na própria história do episódio porque no começo ela tá bem tá super assim é você né quem que é você então a gente era amiguinho né a hora que ele interroga ela ela fala tem 30 30 40 mil federados na estação e tal mas ao longo que vai passando muito tempo ela vai mudando vai mudando a feição dela a reação dela e ela não consegue mais reagir muito mais a Wentec quando ele fala com ela e tal e talvez tenha muito a ver com a própria Naná ali o quanto aquilo já tava difícil pra ela filmar dia após dia com aquela maquiagem e no ritmo totalmente louco dos horários e tem cenas muito boas essa cena inicial dela se vendo no espelho querendo arrancar a pele e depois quando ela bate a mão no espelho também e aí ela desaba no colo do Guiamora eu acho muito boa essa cena e você Fer você falou um pouco dessa parte da parte da Kira mas é é a parte que eu me empolgo menos é a parte que eu acho que tem mais problema que é mais escuro a atuação da Naná tá ótima dos convidados também eu acho que você pontuou bem que a gente vê um momento em que a Kira tá quase catatônica com o Entec lá fazendo o interrogatório dela ela começa com sarcasmo a gente nem podia entrar em office e a gente vê ela quase catatônica no final então tem um envolvimento legal ali mas é o que eu falei é aquela questão é um dos personagens principais é o início da temporada é óbvio que ela não era cardassiana então isso me tira do episódio entendeu eu consigo entender tudo o que vocês falaram a construção de mundo que o Castanha falou muito bem a atuação dos personagens e tudo mais mas essa parte me tira um pouco porque é aquele esquema eu sei que não vai acontecer nada com a segunda em comando da estação é que eu vejo que eu não me lembro quando eu assisti a primeira vez mas é que eu acho que eu já sabia do que se tratava porque como a gente não tinha acesso aos episódios pra gente poder escolher os episódios que a gente queria assistir pegar e comprar com alguém conseguir com alguém a gente acabava lendo as sinopses então de antemão eu já sabia que ela não era obviamente uma cardassiana mas enfim é que não sei se a intenção real do episódio era deixar essa coisa de será que ela é cardassiana ou não acho que a grande pergunta era claro ela segunda em comando ela não vai ser uma cardassiana mas a grande pergunta era mas por que que ela tá ali qual que é o pulo do gato entendeu qual pulo do gato eu acho que nesse sentido é o interessante entendeu que é a forma como eu assisto o episódio só que aí eu não tô mais interessado na conversa dela ela falando ah eu não sou Eliana não me chama por esse nome não sei o que eu tô interessado e ok vamos avançar com a história pra gente ver o que que tá rolando realmente qual o objetivo por trás disso agora outra coisa que eu gosto bastante é o tanto de informação que trouxe pra personagem da Kira então ela fala do pai dela a gente fica sabendo que o pai morreu durante a ocupação lutando contra os cardassianos a gente fica sabendo ou pelo menos que era a história que ela conhecia que a mãe tinha morrido de malnutrição no campo de refugiados quando ela tinha três anos o peso que isso tinha na vida dela de não ter mais os pais e ter perdido os pais dela pra ocupação que faz ter um sentido na criação da ligação que deu dela com o Tekkeni Gemora e que é muito interessante porque a gente vê lá em Duet lá atrás porque ela pela primeira vez tem que se ver à frente de um cardassiano que não é um cara mau que não é um genocida a gente já falou diversas vezes e aqui de novo ela se vê à frente de um cara que perdeu a filha também para a ocupação cardassiana embora em situação completamente diferente e ela é uma filha que perdeu os pais então eu acho bem legal isso daí é uma pena que no fim o Tekkeni Gemora só vai voltar em Ties of Blood and Water lá na quinta temporada é uma pena que ele não apareça mais vezes talvez se eles tivessem seguido um pouco com essa coisa dos dissidentes talvez a gente pudesse ter tido alguma coisa a mais mas eu gosto dessas coisas que eles criaram e trouxeram para Kira nesse episódio é que é interessante é que eu acho que é estabelecido que a Kira não tem menor penhora artística no Accession da quarta temporada que volta aquela coisa de castas por um breve período em Major quadro do outro emissário e aqui é mostrado que se você só tivesse informação você podia pensar obviamente não é a Kira além de tudo que a gente já traz que vai moldando que não pode ser a Kira a Iliana a mesma pessoa mas você fala ah a Kira não tem pior artístico nenhum então é outra pessoa então meio que por reverso eles usaram isso para fazer o outro episódio mas de qualquer maneira é coerente achei bem legal falei é ela não tem o menor jeito para a arte e a outra tinha eu acho legal e as mães estão invertidas porque a mãe da Kira era uma pintora era um ícone da pintura da província de Dacur e a mãe da Iliana não era nada ela trabalhava como inquisitora na universidade como será uma inquisitora de uma universidade é eu não sei essa universidade deve ser interessante também como é isso eu não sei e tem outra coisa da Kira que eles mostram no começo que é a amizade dela com a Dax embora muito breve estabelece de novo aquela coisa de que a Kira não gosta da Holosuite então é legal quando ela fala que não tem nada que vale a pena ser feito na Holosuite que não seja melhor no mundo real e aí o Quark vem com aquele papinho dele ele tenta assim aquela semigraçada isso ia ter uma espécie de consequência acho que é no Meridian a história secundária do Meridian se eu não me engano isso teria uma consequência mas é legal que as duas tem uma camaradagem ali você vê ela não gosta da Holosuite mas ela aceita ir com a Dax ela tá contente e tá de ótimo humor né ótimo humor sim sim tá até a moezinha lá do arquivo central bajoriano ligar pra ela e acabar com a graça dela agora tem uma coisa que na realidade era o que o não sei o que você acha o Robert Hill e o Wolf na realidade ele queria com esse episódio de meio que fazer uma discussão o que faz uma pessoa ser quem ela é são as memórias que ela carrega ou é a pele dela né a carcaça o corpo dela é o DNA são questões externas então era meio que em função disso que ele queria um pouco fazer com que ficasse dúbio a questão se ela era cardassiana ou não que seria pra levantar essas coisas que no fim ela não eu escolho ser Akira pra mim eu sou Akira e eu vou continuar sendo Akira assim a gente pode discutir isso mas eu acho que no fim o episódio acabou não trazendo muito isso não até porque se a gente for analisar sobre essa ótica o episódio não está falando sobre se é o seu DNA que traz a sua experiência ou não se você é cardassiana ou não mas tem uma diferença muito distante de você ter sido uma bajoriana durante a ocupação ou ter sido um cardassiano durante a ocupação isso obviamente vai levar experiências diferentes e vai moldar caráteres diferentes e eu acho que o episódio toca isso um pouco superficialmente aliás bem superficialmente inclusive quando eu estava assistindo nem pensei nisso pra ser sincero então não acho que seja um caso de apontar esse episódio como algo pra dizer o que é a identidade de alguém sinceramente é que acho que era meio uma ideia que o Robert Wheatworth queria ter passado mas que no fim ao mudar o final acabou se perdendo mas eu acho que nessa temporada a gente tem muitos episódios que tratam um pouco dessa coisa da identidade quem é você realmente quer dizer a gente tem o dominion que pode parecer qualquer um a gente tem equilíbrio que de repente a Dax descobre que ela tem um novo hospedeiro uma identidade secreta que estava ali dentro dela e que ela não sabia lá em Defiant aparece o Tom Hiker que é o cara que mais exemplifica ali quer dizer ele é o Will Hiker só que a partir do momento que cada um seguiu um caminho um ficou lá na Enterprise e ele foi embora ele se tornou um indivíduo com situações e coisas totalmente diferentes passaram a ser duas pessoas diferentes a gente tem em Past tense que o Cisco assume a identidade do Gabriel Bell então é interessante isso daí a pena talvez não que eu quisesse mas a pena da Kira ficar na dúvida se ela seria a Iliana mesmo seriam todas essas questões ou se ela fosse realmente imagina uma Cardassiana que sempre foi contra os Bajorianos se submeteu a uma missão dessa porque ela tinha todo o pensamento dela ali e aí ela vive como uma Bajoriana o que seria a vida dela após isso será que ela ah não beleza isso daí era tudo fake vai na realidade não é quem eu sou só que ela viveu como uma Bajoriana ela lutou contra os Cardassianos ela tem um ódio real pelos Cardassianos então teria sido uma discussão interessante a se levar mas que obviamente acabou não sendo o objetivo final do episódio acho que teria que ser muito mais focado tem muita coisa acontecer muitas partes aqui diz que ele foi influenciado o Robert Hilton ou o Fernandes se disse influenciado pelas obras do Philip K. Zick que influenciaram filmes como servidos de base para filmes como Blade Runner e o Toto Recall que falam de identidade de o que nos faz nós suas memórias a nossa construção digamos assim e temas extremamente existenciais acho que para transformar esse episódio numa coisa assim teria que ser retrabalhado então dá a impressão pelo que ele fala aqui que talvez nas sessões de break desse episódio ele foi perdendo isso ele foi ficando cada vez digamos mais regular ou o foco foi para outro lugar ficando a ideia da Kira como cardassiana mas a imagem do que propriamente coisa existencial teria que ser uma história muito diferente eu acho para realmente eu poder dizer que é sobre isso então a gente tem dificuldade de ver algo sobre isso ele deve ter se inspirado mas o roteiro como foi escrito no final como foi filmado diverge muito disso e mudar esse final para deixar uma dúvida muito grande como eu falei no início eu acho que seria um desserviço a série eu acho que é sujar sujar não no sentido de fazer sujeira mas você tem uma premissa limpa assim que dá para você construir em cima você colocar mais um elemento que eu acho que ia produzir ruído eu acho que seria menos tocante inclusive o final se ela fosse cardassiana na minha cabeça eu acho legal o final da série ela sendo bajoriana para mim é mais tocante do que se ela fosse cardassiana por exemplo por isso que eu acho que é a decisão mais simples mais status quo mais conservadora sim mas eu acho que também é mais correta dado que o episódio é o que é então eu prefiro a solução que foi dada eu concordo 100% Fer tem mais alguma coisa aí que você gostaria de comentar do episódio? não estou de boa e você Castanha? eu acho que a mensagem que a Naná gravou como Eliana eu acho que é bem efetivo acho que ela conseguiu fazer uma voz eu acho que funcionou muito bem já a cena final de despedida não é tão boa não é tão boa do lado da Naná ok a cena final do episódio mas eu revi faz pouco tempo o final The Tires of Blood and Water que após o passamento ali do The Kening que ele morre no episódio desculpa spoiler mas ali a Naná destrói destrói é um troço ela vai 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 e está ela e o Sid e está lá sei lá um cadáver fake lá não é destrói é um troço assim nem sei vai embora mesmo fala dele fala do pai caraca é um massacre é um troço assim impressionante então quem já conhece reveja porque é impressionante o final do The Tires of Blood and Water que é danado e esse episódio que eu vejo ele melhor do que eu via eu acho bem interessante tem várias coisas que eu não lembrava bem eu acho que beneficiam até a série como um todo elementos que eu vejo nesse episódio aqui então foi bem legal rever o Second Skin é isso que você falou da gravação da Kira como a Eliana Guimor é interessante porque eles falam que ela saiu na missão há 10 anos atrás então seria em 2361 nessa data a Kira teria 18 anos então a gente pode imaginar que a Eliana talvez fosse um pouco mais velha sei lá uns 20 e pouquinhos anos assim e você vê mesmo a caracterização que fizeram ali o cabelo tal obviamente talvez um filtro de filmagem sei lá mas ela realmente parece bem mais nova na gravação foram bem felizes a forma dela falar você não sabe muito bem o que vai esperar você podia vir uma fanática podia vir aquela vibradora tipo que tomou um negócio no braço tomou umas drogas sabe aquela que está naquela euforia mas não foi bem escolhido a linguagem corporal o estado de espírito dela ao gravar aquilo ali eu achei muito legal assim bem escolhido bem interessante porque eles dão uma prolongada para ela ver e quando vê eu acho que funciona bem aí só uma triviazinha né o Lawrence Presman que faz o Tekkenigemore ele também depois desse episódio ele faz um outro personagem Deep Space Nine no The Adversary ele faz o embaixador Krasensky que na realidade não vou dizer o que ele era mas era o embaixador esses dois atores o Lawrence Presman e o Gregory Sierra eles tem uma carreira muito longa desde os anos 60 eu acho que o Lawrence Presman é mais ator convidado fez alguns filmes e o Gregory Sierra chegou a ser de elenco de algumas séries ele tem uma carreira muito longa de atores e personagens eu lembro do Gregory Sierra porque nos primeiros episódios de Miami Vice ele era o chefe da unidade da Vice tenente Lu Rodrigues aí ele pediu pra sair o personagem foi morto e entrou Edward James Olmos como o chefe que a gente lembra realmente de Miami Vice então eu lembro bem do Gregory Sierra tem um rosto interessante inclusive com a maquiagem de Cardassiano eu lembro do Martin Landon não sei porque eu acho parecido Martin Landon assim idade que ele teria nos anos 70 80 eu acho parecido e as atuações foram muito legais já é pra ir pra nota só pra falar o que eu ia falar do livro no livro acho que tem 4 ou 5 livros com a personagem com a Eliana Gemor a história é mais ou menos assim o Dukat ele pescou que iam trocar a Kira de alguma maneira eu li o resumo aqui no Memory Alpha e ele impediu a troca e deixou a Eliana Gemor achando que era a Kira em forma de Kira como a Kira com as memórias da Kira que eles conseguiram numa prisão numa lua cardaciana que ele foi o chefe em alguma época remota que ele conhecia bem a instalação a prisão trancou ela lá pra proteger a Kira que ele já tava de olho nela tava de olho na mãe dela e tal por esse ângulo aí que vem a coisa mais louca ele por anos torturou a Eliana e estuprou por anos a fio nessa prisão cardaciana e ela se soltou ela se libertou nos últimos dias da Guerra do Domínio naquela maluquice do Jean Haddad de matar todo mundo a prisão foi atingida de alguma maneira ou caiu alguma nave lá e aí ela conseguiu se salvar aí tem mais histórias com ela até bem rocambolescas e tal mas a história inicial do primeiro livro digamos era essa que a missão não foi à frente por causa do Dukar que ele queria proteger a Kira esse é o Soul Ki eu acho que é o livro eu acho que é o primeiro porque os outros já tem coisa de universo de multiverso de Kira tem emissário no meio emissário do outro mirror emissário emissário do espelho aí tem os outros aqui mas acho que o primeiro é isso tem que ver qual é o primeiro também aí depois tem que ver aqui mas foi isso o primeiro é Avatar não o primeiro dessa série que fala da personagem deixa eu ver aqui se não me engano é o Soul Ki eu li uma crítica do outro Soul Ki eu acho que já é com algum orbe acho que é ela já em Bajor pegando alguma coisa que tem a ver com orbe ou equivalente a um orbe primeiro deve ser o Orpeth é que o Fearful Symmetry a crítica que eu li não foi muito positiva não não, não vou nem dizer que é positiva eu senti umas ideias boas mas que infelizmente que eu não li os livros a execução delas não foram mas eu só estou mencionando isso porque que continua que de fato era para trocar a Kira mesmo pelo menos a pessoa que escreveu o livro foi nessa linha quem pediu foi educar e fez e fez de brinquedo a Kira dele ele arrumou uma Kira prisioneira para violentar por anos provavelmente é é isso aí maravilhoso né o homem muito dócil muito gentil e nem um pouco maluco só para complementar ainda do Lawrence Pressman ele ainda é ativo ele tem 83 anos ele ainda atua ele é judeu a família dele veio fugida da guerra ele o pai não sei se veio mais gente mas assim não sobrou ninguém depois o pai dele ficou por anos procurando outros parentes e viu que tinha tudo sido morto durante a guerra é interessante que aqui ele faz um kardassiano embora ele seja um kardassiano diferente não é o kardassiano louco igual o Ducati mas ele fez aquele filme o The Man in the Glass Book que conta a história dos judeus tentando julgar os nazistas pelos crimes de guerra são interessantes isso daí mas muito bem então podemos ir para as notas Fer quantas estrelas você dá para Second Skin então eu tenho uma filosofia quando eu estou avaliando alguma coisa que eu assisti que é o que eu estou assistindo tem que se sustentar por si só eu entendo perfeitamente de tudo que foi conversado sobre o consultor do universo sobre o que isso vai repercutir na série depois mas eu estou pensando como alguém que assistiu o episódio pela primeira vez não sabe absolutamente nada do que vai acontecer na semana que vem então por este motivo eu dou duas e meia estrelas para o episódio e você kardassiano? historicamente eu dava três estrelas para esse episódio mas como eu meio que me desvencilei de alguns elementos de trama que me incomodavam eu acho que na verdade a Defiance me incomodou por algum motivo agora eu não consigo mais explicar explica a minha mudança de opinião eu me incomodava muito com a ida da Defiance para a kardassia prime muito 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 agora isso se tornou um problema menor e eu entendo que eventuais problemas de trama são menores para o episódio eu acho que o episódio é muito vencedor então eu dou uma meia estrela a mais e eu arredondo para três e meia estrelas eu gosto muito desse episódio muito muito mesmo sempre gostei desde antes de assistir o episódio eu já gostava dele de ler de querer saber de querer ver então eu dou quatro estrelas gosto realmente muito aí tem um lado obviamente do fã incondicional da Kira e aí eu vejo tudo o que essa história proporcionou para ela essa construção do universo dos kardassianos do gara e todas as coisas que a gente vai ver depois que continuaram sendo construídas nesse episódio já vieram de outros passados eu gosto demais dele muito bem fechamos mais um episódio obrigada Fer obrigada Castanha por esse bate-papo valeu eu falei valeu você falar alguma coisa entendeu valeu gente muito gostoso eu já estava entrando de volta para o balde entendeu entendi nossa senhora e obrigada você que ficou nos ouvindo até agora não deixe de comentar lá na página do TB no Youtube aproveita e se inscreva no canal deixa o seu like que super ajuda a gente muito obrigada e até daqui 15 dias até mais tchau